Glória a Deus, Mateus 5, 38 ao 40 e 8. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvida aquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo ou odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Versículo-chave, Romanos 12, 17, a igreja vai citar este versículo. Um, dois, três. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Alvo da lição, mostrar que ser cristão é ter uma vida de abnegação. O cristão não se vinga do perverso, ama seus inimigos e perseguidores. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Tomem assento. Meus irmãos, coloquem aí o banner, por favor. Meus irmãos, estamos diante de mais uma lição intrigante. Sobre a questão do sermão do monte, o sermão da transparência cristã, o sermão que revela como devemos viver como cristãos, como aqueles que seguem a Jesus e servem com alegria. Este sermão, ele é muito importante para todos os tempos, mas em especial para este. Pois estamos vivendo aquele tempo que a igreja diz que os homens se tornariam amantes de si mesmos. E os amantes de si mesmos, eles querem para si. Esse negócio de dar ao outro é um absurdo para o amante de si mesmo. Esse negócio de tomar prejuízo para que o nome do Senhor seja glorificado é um absurdo. E a Bíblia nos ensina muita coisa a respeito disso. O nosso multimídia não está legal, né? Então, olha o que o Senhor está falando para nós sobre ódio e sobre amor. Sobre ódio e sobre amor. Ao que lhe bater na face direita é o ódio de alguém, é o aborrecer de alguém. Ao que lhe bater na face direita, oferece amor, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Ao que te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem pedir. Não volte às costas ao que quiser algo emprestado. Ame seus inimigos. Ore pelos que lhe perseguem. É pagar o mal com o bem. Isso é ser cristão. É fácil? Não é fácil porque nós temos uma natureza perversa. Uma natureza caída. Nós herdamos o pecado, nós herdamos as coisas ruins. E existe uma batalha realmente dentro de nós. Um sagaz observador do cristianismo disse certa vez, vocês cristãos parecem possuir uma religião que os faz miseráveis. vocês se assemelham a um homem com dor de cabeça. Ele não deseja livrar-se de sua cabeça. Mas ela lhe é uma contínua aflição. Não esperem que os de fora estejam ansiosos por conseguir coisa tão desoladora. Será que alguém que pauta a sua vida pelos princípios do sermão do monte é um desolado? Essa frase que lemos é de um orgulhoso. Muitos de nós queremos somente lucro. E Deus com o sermão do monte nos ensina que muitas vezes é tendo o prejuízo que alcançamos o lucro. É perdendo o que se ganha. É dando o que se recebe. A matemática, a maneira de Deus agir é diferente porque o propósito de Deus com o ser humano é tirar dele a arrogância, a ignorância, o orgulho, a estupidez, aquilo que não presta. E nós só perdemos o que não presta quando abrimos mão do que presta para nós. Frase do Espírito Santo. Nós só perdemos o que não presta quando abrimos mão do que presta para nós. Por isso que o tema central é negar-se a si mesmo. O tema central do cristianismo é negar-se a si mesmo. Enquanto você está sentindo muito é porque está vivendo muito. Tem que morrer em Cristo. Nós temos que morrer em Cristo. Essa palavra é para mim e para você. Porque é que nós encontramos pessoas nos cultos às vezes com o semblante caído sem nenhuma ação de adoração. Porque você é orgulhoso em si. Porque se nós soubermos e eu estou falando isso não como clichê por favor queiram entender. Se nós soubermos de fato quem é Jesus vamos entrar adorando. Ou não? Eu estou falando besteira. Se nós soubermos quem é Jesus a sua graça a sua bondade a sua grandeza nós entramos na igreja adorando o seu santo nome independente de qualquer coisa. É por isso que Estevão vai morrer apedrejado adorando. Porque ele sabe quem ele está servindo. É por isso que os discípulos vão morrer Paulo vai morrer citando a palavra. Tem gente que morre revoltado. porque Deus esqueceu porque Deus não fez porque Deus não quis e o Paulo vai morrer citando a palavra e dizendo combatir o bom combate encerrar a carreira guardia a fé. Pessoas vão ser pessoas que a família morreu o Estado Islâmico matou e eu estou falando coisas que nos apertam a mim e a você. A família morreu ele foi entrevistado o que o senhor fala do Estado Islâmico? Eu quero agradecer o Estado Islâmico. porque ele ajudou o meu irmão a realizar um sonho dele ele queria conhecer Jesus. Isso para nós é absurdo sabe por quê? Porque nós estamos absurdamente absurdamente cheios de orgulho. Distantes de Deus abre o teu semblante olha para cá por favor é hora de a gente jogar a falsidade na lata do lixo é hora de ser cristão Deus está convocando uma igreja para ser dele de verdade uma igreja que adora ele independente de circunstância a igreja de gente que quando for preso porque está fazendo o bem canta dentro da prisão isso aqui não é conto de carochinha isso aqui é a revelação das pessoas que vivem para agradar a Deus se você não quer agradar a Deus sinto muito você está condenado porque o salvo quer agradar a Deus não é uma questão de dizer se eu estou com autoridade de mandar alguém para o inferno alguém para o céu ninguém tem autoridade disso só o Senhor tem mas a Bíblia nos revela quem está indo para onde que está indo ou não qual é o caminho que me leva a perdição o largo e espaçoso ou seja o caminho que não me exige nada qual é o caminho que leva a salvação estreito apertada a porta esse é o que leva porque porque exige de mim ser cristão é uma exigência diária negue-se a si mesmo diariamente tome a sua cruz diariamente é uma luta diária se você se mostrar fraco você vai se perder nesses dias mas se você se levantar lutando para viver a palavra e a vontade de Deus você vai ganhar muito nesses dias eu tenho certeza então meus irmãos a Bíblia está dizendo que quem faz estas coisas são bem aventurados por isso por isso que servir a Jesus não é outra coisa senão pela fé acreditar porque o meu mestre negou-se a si mesmo foi para a cruz morreu na cruz sendo a pessoa mais perfeita incomparavelmente mais perfeita da terra não pense que a sua perfeição te livra das aflições pelo contrário sua perfeição te leva às aflições então ele vai ensinar a nós muita coisa boa e o primeiro tópico da nossa lição é reação positiva sem qual que é o tópico um, dois, três então ele vai querer trazer a nós informações muito gostosas olha o que diz M. Mishael nada que alguém nos faça pode causar nos dano a menos que nos submetamos a uma reação errada profunda ou não você está prestando atenção vou repetir para você que não prestou atenção nada que alguém nos faça pode causar nos dano a menos que nos submetamos a uma reação errada então muitos magoados hoje tiveram a reação errada porque magoar-se é ferir-se é ofender-se é se separar de Deus porque o magoado enquanto não perdoa ele está sem o perdão de Deus perdoa-nos assim como nós temos perdoado e aí versículo 15 porque se não perdoar de todo o vosso coração nem teu pai que está no céu vos perdoará e aí o magoado não é se ele tem razão ou não é que ele não deve se magoar e deixará Deus as consequências sobre quem errou eu sei que é uma tarefa difícil principalmente hoje mas é a certa e quem não se magoa ou se livra da mágoa se livra de depressão se livra de opressão se livra dos carrascos se livra de enfermidades as mais terríveis então aí que está a questão quando Deus manda eu pagar o mal com o bem ele está dizendo que eu não devo só deixar de fazer o erro mas eu devo fazer alguma coisa diante do erro eu não devo simplesmente por amor não retaliar mas por amor eu devo fazer algo melhor você entendeu ou não então entenda o amor verdadeiro deixa de fazer o mal mas também faz o bem tem que fazer algo não é só deixar tem que fazer não a pessoa olha está 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 perdoado não tem problema mas eu não quero eu não quero mais ver aquela pessoa está errado você está igual aos outros está errado errou comigo mas está perdoado se precisar de mim a mão está aqui e o que ele precisar eu quero fazer cristão tem gente que briga quando alguém sai da igreja volta pedindo perdão e a gente devolve a pessoa o lugar dela nossa mas não sei o que não sei o que irmão nós temos que ser bíblicos e também não adianta fazer simplesmente para obedecer tem que ser por amor e prazer não é o filho o mais velho do pai do pródigo aí esse aí olha o que que ele fez agora volta tu faz uma festa mas meu filho ele estava morto e reviveu estava perdido foi achado não mas esse teu filho eu estou aqui com o senhor sempre está reclamando de alguém que foi curado foi restaurado é preciso amar entenda se não tem Deus não tem amor se não tem amor não tem Deus porque Deus é amor então meus queridos não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica mas a maneira como reagimos é verdade que não podemos controlar o que as pessoas fazem mas na qualidade de cristãos podemos controlar nossas reações firmado nisso ninguém deve se sentir vítima de circunstâncias muitos são convertidos em suas ações não roubam não mentem não cometem adultério mas reagem negativamente diante do que lhes acontece as reações erradas os levam para a amargura e o ódio verdade sim ou não irmãos eu fiz uma anotação aqui do que essa M Carmichael disse ela é uma missionária irlandesa que serviu na Índia por mais de 55 anos ininterruptamente ela tem crédito para falar conosco aqui sim ou não um trabalho voltado para as crianças e adolescentes ela era uma presbiteriana essa que é citada aqui escreveu mais de 35 livros muito abençoado olha o que ela disse depois você podia estudar sobre ela tem coisas profundas que ela diz se eu não tiver compaixão pelos meus colegas como o senhor teve compaixão de mim então não conheço nada do amor do calvário sabe que a gente não ama as pessoas pensando que elas não são dignas de amor esquecendo que nós não somos dignos do amor de Deus entendeu ou não e aí a gente acha que o outro não merece e o que que a gente merece olha o que ela diz se posso ferir o outro ao falar a verdade mas sem me preparar espiritualmente e sem sentir mais dor do que o outro então não conheço nada do amor do calvário falar a verdade meus irmãos é a coisa mais dura que tem para quem a fala porque a primeira vítima das palavras que saiu da boca de quem falou a verdade é ele mesmo ela mesmo por isso que muitas vezes quando Deus dá uma palavra muito forte muito dura a gente chega em casa quase morrendo embora muitos quase não ouvem o que foi dito se os elogios dos outros me alegram demais e acusações me deprimem se não posso passar por mal entendidos sem me defender se eu gosto de ser amado mais que amar servido mais que servir então não conheço nada do amor do calvário se quero ser conhecido como quem acertou em uma decisão ou quem a sugeriu então não conheço nada do amor do calvário eu sou vice de um departamento dei uma opinião quero reconhecimento não conhece Jesus se eu ficar no lugar que pertence apenas a Jesus fazendo-me necessária demais ela dizendo para uma pessoa em vez de levá-la a se agarrar nele então não conheço nada do amor do calvário se eu me recusar a ser um grão de trigo que cai na terra e morre então não conheço nada do amor do calvário se eu quero qualquer lugar no mundo a não estar no pó ao pé da cruz então não conheço nada do amor do calvário no cristianismo não há lugar para exaltados para quem se acha melhor do que o outro quer um tratamento melhor do que o outro quer uma atenção melhor do que o outro exige algo mais do que o outro ai eu sou o maior dizimista dessa igreja eu sou aquele que fiz demais para essa igreja estas pessoas ainda não conhecem o amor do calvário nem o Cristo do calvário então eu receio que é necessário muitas conversões nesta manhã tem alguém que queira pois eu quero diga comigo nossas reações dizem muito sobre o nosso nível de maturidade cristã nossas reações repitam por gentileza só os servos de Deus nossas reações revelam a quem estamos imitando nossas reações revelam a quem estamos imitando eu não quero nenhuma pessoa da escola bíblica trabalhando na hora da lição a lição é mais importante que o trabalho ok principalmente nesses dias é hora de comer a palavra escute meus queridos irmãos Deus está falando Deus continua falando conosco pois nos revelamos muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações uma ação ela pode ser premeditada trabalhada estudada e etc mas a reação é imediata a reação é aquilo que está em mim prontamente e isso que a gente tem que tratar o tópico o subtópico um o que que está escrito no subtópico um a vingança não nos pertence versículo 38 e 39 do capítulo 5 ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao mal mas se qualquer te bater na face direita oferece-lhe também a outra irmãos aqui com certeza a primeira intenção de Jesus não é falar do literal embora isso também está aqui em apreço mas a primeira intenção de Jesus é falar sobre essa questão da nossa reação ao mal que é nos feito uma das coisas mais terríveis para um homem é receber um tapa no rosto assim como na época também era ser batido na cara era um descaso sem preço e Deus Jesus está dizendo ainda que isso aconteça oferece ao outro a oportunidade de errar de novo é assim que Deus nos destrói foi por isso que os discípulos não retaliaram aliás tinha pessoas no meio dos discípulos conta isso os livros dos historiadores que queriam como no filme de Paulo o último filme de Paulo muito maravilhoso o filme tremendo se você não assistiu corra lá e assista tremendo lá eles contam o que a tradição e alguns escritores dizem que alguns no meio dos discípulos queriam revoltar-se contra as autoridades e criar alguma forma de guerrear e Paulo teve que ensinar que o amor tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta e ele teve que ensinar que se não houver amor nada fará sentido meu Deus do céu nós estamos longe demais disso nós estamos miseravelmente distante dessa verdade nós temos facilidade até de perdoar os que a gente ama mas os outros por isso que Deus mandou amar todos quando Jesus disse não resistais ao perverso versículo 39 ele não estava contradizendo o princípio verdadeiro e justo da retribuição embora esse princípio pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus nunca deve ser aplicado aos relacionamentos pessoais nós vamos chegar lá mas é por isso que Deus diz a ninguém vingueis e quando a gente retalia na hora é uma vingança daquilo que foi feito mas Deus diz a mim pertence a vingança eu vingarei uai eu não posso ser vingativo e o meu Deus pode sim porque o nosso Deus a vingança dele é de maneira que cura o outro a nossa vingança é de maneira que o outro sofra mais do que nós sofremos sim ou não então quatro ilustrações aí no subtópico subtópico 2 Deus está trazendo a nós irmãos uma lei para sofrermos injustiças é verdade sim ou não porque é justo que alguém nos fira e a gente ofereça a outra face é justo você deveria ter respondido sim porque Jesus se vestiu de justiça e nos ensinou a justiça do céu é justo que Jesus morra na cruz para nós não mas para o céu sim porque ali ele estava fazendo justiça ele estava pagando o preço da nossa salvação por isso somos nele justificados lição chata né irmãos não dá não dá o direito para a gente dar um no outro por isso que o trigo tem que morrer diga se está sentindo dor é porque está muito vivo as ilustrações mencionadas neste texto não devem ser entendidas literalmente são usadas para destacar o fato de que o cristão para não se vingar de alguém que o tem ofendido pessoalmente vai ao extremo oposto esses versículos revelam a humilhação de ser um cristão como é natural se o homem não revida o golpe ele é um covarde mas espiritualmente quando ele não revida essa é uma manifestação do filho de Deus nele porque Jesus não revidou como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca padrão é diferente não é? pastor não quero ser cristão mais não tá bom vai para o inferno como assim pastor? é o único caminho para ser salvo e isso é maravilhoso porque se tivesse outra maneira de ser salvo muitos de nós já teríamos escolhido principalmente aquela de sair pisando em todo mundo fazendo de Deus o nosso vingador e dizendo quem tocar em mim morre só que isso aí é para exaltados tomem também a sua cruz disse Jesus está gostando não, né? o ensino do sermão do monte não é faça o seu dever mas faça aquilo que não é seu dever no sentido da lei dos homens você não é obrigado a andar a segunda milha a voltar a outra face mas Jesus diz que se somos seus discípulos sempre faremos essas coisas Oswald Chambers e na verdade ninguém é obrigado a nada você não é obrigado a perdoar assim como Deus não é obrigado a te guardar mas se você escolher o caminho de Deus Ele estará com você nesse caminho então Ele diz bater Ele diz para oferecer a outra faz e nós já falamos um pouco sobre isso Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança sem responder com vingança 1 Pedro 2 21 e 22 está escrito assim porque para isso os chamados pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano o qual quando o injuriavam não injuriava e quando padecia não ameaçava mas entregava-se àquele que julga justamente a Ele pertence a vingança lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós toda vez que você quer ou deseja olha pra cá traga a mente pra cá toda vez que você quer o mal para o outro você está atraindo para si mesmo a consequência disso entenda o que é semear a Bíblia diz que daquilo que eu semear disso mesmo da mesma qualidade do mesmo produto eu vou colher só que a colheita da Bíblia é a 30 a 60 e a 100 por 1 então eu vou colher muito mais do que aquilo que eu semeei então tem gente que acorda demais e diz que vida miserável o que que está semeando essa vida não presta esse menino é o diabo você é uma aberração você vai ser uma prostituta sua linguaruda fofoqueira como que essas palavras saem da boca de um cristão está difícil mas o senhor é mais que vencedor na minha vida minha filha você ainda não entende mas vai entender porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida lembro do pastor senivaldo senivaldo com senivaldo júnior seu filho desse tamanho ele batia a mão na cabeça desse vai ser juiz meu juiz menino nem estudava direito nem estudava hoje ele é juiz um dos mais novos juízes semeia mas semeia aquilo que você quer colher a 30 a 100 a 30 a 60 e a 100 por 1 não semeia aquilo que você sabe que é mal semeia o semeia o se pedir a capa irmãos de acordo com as leis judaicas um credor podia tomar a túnica do devedor se pedir a túnica dá-lhe também a capa do devedor como fiança mas se a roupa externa a capa lhe fosse tomada teria de ser devolvida antes do pôr do sol porque era natural que o devedor precisaria dela como proteção contra o frio da noite mas Deus está dizendo abra mão de tudo é por isso que alguém vai num 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 numa área numa fazenda num lugar e acha um tesouro ele vende tudo que tem e compra o campo não por causa do campo mas por causa do tesouro a gente abre mão de tudo não por causa de outra coisa se não por causa do tesouro da salvação ser salvo vale a pena nada nessa vida valerá a pena se no final nós perdermos a salvação irmãos eu fico admirado tem gente querendo sair da igreja abandona ministério quer sair da igreja está forçando outro cônjuge para sair da igreja mas esquece que deveria estar semeando na igreja que Deus o colocou e ser verdadeiramente útil porque o Senhor merece ele tem um propósito e o seu orgulho vai para a lata de lixo e você arruma um jeito de ser fiel a Deus assim Deus muda a história mas do outro jeito não a depressão acompanha quem tem ouvidos ouça escute uma coisa a segunda milha o pedinte dá e não recuse em dar agora preste atenção nesse do pedinte aí o que diz o auxílio na lição nesse ponto Jesus trata da questão do dar e do emprestar uma vez mais está em pauta a negação do próprio eu mostrando o quanto está errada a nossa tendência natural de agarrar coisas e dizer o que é meu é meu tem casal que o marido fala isso e a esposa fala isso interessante né porque casou é nosso ninguém deu glória que coisa hein casou é nosso não é meu é nosso não é meu carro é nosso carro não é minha casa é nossa casa não é meu guarda-roupas ou armário é nosso guarda-roupas ou armário não é meu problema não é seu filho ou meu filho é nosso filho acreditamos que Jesus não está nos ensinando a dar indiscriminadamente pois existem os escroques que que é isso são os caloteiros os pedintes profissionais que são verdadeiros sanguessugas e devem ser tratados como merecem segunda textual licença 310 diz o que para nós põe aí no no multimídia por favor segunda textual licença 310 isso não diminui o princípio de que o cristão deve ser dotado de impulso generoso o que Jesus está ensinando é a generosidade mas a generosidade a bíblia ensina nós termos ela com sabedoria porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar então preguiçoso ou não já pensou o camarada vê isso deixa de ficar olha está vendo aqui me arruma mil reais aí me arruma cem me arruma trezentos aí vai para a cantina e come a vontade diz anota e depois se cobrar ele sai da igreja esses malandros Deus está dizendo eles devem pagar a consequência dos seus erros agora aqueles que são pessoas realmente carentes necessitadas não rejeite não negue amém quanto ao emprestar assim diz Champlin muitas vezes o empréstimo é mais benéfico do que a dádiva gratuita lisonjeia menos a vaidade daquele que dá suaviza o constrangimento de quem recebe não encoraja a preguiça como é o caso da doação e ainda assim supre a necessidade do momento ou seja ao invés de dar empréstimo para que a pessoa possa trabalhar e com dignidade pagar aquilo não é o governo lançar bolsa família para todo mundo e dar cinco mil para cada um por mês não é o governo abrir portas de emprego para que as pessoas trabalham trabalhem e tenham dignidade dá glória irmão senão eu fico pensando você está querendo bolsa família Jesus não proibiu a justiça punitiva mas proibiu nos de tomar a lei em nossas próprias mãos você e eu não somos juízes amor ativo com repitam glória a Deus Jesus não espera não espera que tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso mas que tenhamos também um amor ativo para com os nossos inimigos foi o que nós o que eu citei lá atrás não adianta não fazer o mal tem que fazer também o bem Agostinho disse assim muitos têm aprendido a oferecer a outra face mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou e aí eu vou para Estevão de novo nosso padrão de referência irmãos é o que está na Bíblia cuidado com os filósofos desse tempo Estevão estava sendo apedrejado os seus algozes rilhavam os dentes com ódio jogando pedras para o matar ele disse pai não lhes impute o pecado como que alguém pode falar isso ah pastor mas o Estevão ele era mas o Estevão era gente boa demais o Estevão era cheio do Espírito Santo o grande grave problema da igreja de hoje é não ser cheia do Espírito Santo é o que Deus falou conosco aqui na última pregação sermos cheios do Espírito é tudo resolve tudo buscar isso tem que ser diariamente tem que ser hora por hora minuto por minuto Senhor eu quero ser cheio tem misericórdia de mim Senhor não me deixe ficar como a igreja de Laodiceia morna eu quero ser fervoroso eu quero ser fervorosa eu quero ser ungido eu quero ser cheio Senhor me habita entra no meu corpo como templo de morada do teu Espírito domina a minha vida domina os meus sentimentos meus pensamentos ô irmão quantas pessoas distantes não não estão ouvindo tem ouvidos mas não ouvem estão apáticas estão entregues pelo amor inimigos 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 para eles o próximo era somente aquele que eles amavam mas Jesus vai trazer uma parábola para eles do bom samaritano quem foi o próximo do judeu caído não foi o sacerdote não foi o levita o próximo do judeu caído foi o samaritano que eles judeus e samaritanos se odiavam então Deus pega Jesus pega um exemplo perfeito e maravilhoso vocês estão se odiando pois é o samaritano judeu é o seu próximo samaritano o judeu é seu próximo ame o próximo como a ti mesmo já observou que na igreja a gente senta perto de quem nós amamos mais geralmente sim ou não já observou que tem gente que se sente constrangido se sentar perto da outra pessoa agora escute bem o constrangimento existiria se houvesse amor por favor me respondam queridinhos então é melhor perder esse constrangimento porque nós precisamos fique sobre os pés saia de perto do seu esposo saia de perto da sua esposa saia de perto do seu amigo da sua amiga e toma outro lugar vamos todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo toma outro lugar perto de alguém vamos 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 não vá junto perto de alguém separado diferente mas procure alguém que você não tem convivência Pedro e Maciel não está muito fácil não Alfredo e Wesley nunca um outro lugar Paulo e Wesley pelo amor de Deus arruma quem você não tem convivência não Gerson e Edmundo não senhor pode sair daí Gerson agora rumo a outro rumo a um distante o Edmundo e Edmilson não tem conhecimento então arruma a outra dá licença isso os três aí desconhecido junta junta desconhecido tem gente sumida gente pronto tá pessoas desconhecidas assim desconhecidas assim não de convivência então agora tome assento eu falei pra entrar 10 e 15 são 10 e 12 toma assento escute irmãos ame o próximo como a ti mesmo e não se sinta constrangido em sentar perto da pessoa olha pra pessoa que está ao seu lado diga eu te amo em Cristo Jesus diga pra essa pessoa perdoa minha indiferença você a partir de hoje será mais amado por mim ainda continue fica quietinho aí então a Bíblia diz que nós temos que ter amor pelos inimigos imagina por aqueles que nós estamos convivendo dia a dia e não estamos próximos se nós não estamos convivendo dia a dia se nós estamos convivendo dia a dia e não estamos próximos e dos inimigos ai pastor a igreja tem inimigo tem não por causa dela mas por causa dos outros que fazem coisas com ela sabe alguém que a igreja tem que amar demais esses dias Luiz Inácio Lula da Silva salva as ações dele são anticristãs mas a pessoa dele é amada por Deus Deus morreu por ele e se ele aceitar Jesus Jesus salva por favor sim ou não mas as ações dele a igreja aprova a igreja pode ser conivente com as ações dele jamais igreja e comunismo não dá certo se alguém algum cristão dizer que é comunista não ele não é comunista ele não conhece Karl Marx ou não conhece a Bíblia o verdade eu não estou falando de política longe de mim essa coisa mas o cristão as pautas do cristão é outra totalmente outra e nós temos que tomar a nossa posição em Cristo Jesus mas amar a todos orar clamar sabe aquela pessoa que te persegue lá no seu trabalho ama aquela pessoa ame aquela pessoa ore por ela porque um dia você também foi inimigo de Deus mas agora fomos feitos amigos de Deus por sua misericórdia olha para a pessoa que está ao seu lado diga vamos juntos e a Bíblia diz que devemos orar pelos que nos perseguem 544 o que que diz a palavra de Deus eu porém vos digo a mais vossos inimigos bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso pai para que sejais preste atenção para que sejais filhos do vosso pai alguém quer ser filho do pai que hoje é dia dos pais alguém quer ser filho então o mal se paga com o bem faça o contrário do que estão fazendo contra você e aí você vai mostrar que você não é igual que você é diferente o amor que faz a diferença preste atenção eu não separei vocês para conversar preste atenção escute uma coisa os publicanos amam os publicanos os gangsters amam aqueles que fazem parte da gangue sim ou não tem uns que morrem pelo outro mata pelo outro porque ama defende então que galardão nós temos em amar os que nos amam se os outros também amam assim agora se amar os inimigos teremos um galardão nos céus e seremos chamados de perfeitos o padrão do amor cristão é claro que quando Jesus fala de sermos perfeitos como o pai celeste é ele não se refere ao estado de perfeição sem pecado ou não viveremos sem nunca mais pecar pois isso ninguém atinge nesta vida o texto paralelo de Lucas 6 36 ajuda a entendermos que Deus nos chama para sermos perfeitos em amar ou seja amar até os nossos inimigos com a mesma qualidade do amor de Deus sabe por quê? porque quando éramos inimigos de Deus Ele nos amou com o amor perfeito aí Romanos 5 8 mas Deus prova preste atenção olhe para frente mas Deus prova o seu amor para conosco quando deu o seu filho para morrer por nós sendo nós ainda pecadores ou seja inimigos de Deus Ele morreu por nós quando nós estávamos contra Ele então nós temos que aprender a amar quantas pessoas nos irmãos invisíveis para que vai fazer isso eles são isso eles são aquilo esses camaradas esses drogados e você acha que Jesus não os ama e você acha que alguém não tem que fazer alguma coisa por eles que igreja é essa do tudo para mim nada para os outros a igreja é a igreja que dá e não olha a quem cada um no papel que lhe cabe porque é assim que o corpo funciona o pastor é pastor por isso Pedro disse vão lá e sirva as mesas vão lá e ajude as viúvas vão e façam porque eu vou ficar com a palavra e a oração porque para o pastor tem que ter palavra tem que ter oração tem que ter jejum tem que ter vida para educar a igreja cada um no seu papel os irmãos invisíveis vão lá e alcançam os que estão em situação de rua o grupo da pastora da diaconisa rafaela vai lá no bairro e dá comida a igreja vai lá e visita o irmão vai lá e socorre a igreja vai lá e dá a cesta básica o outro vai cada um faz o evangelista prega o pastor doutrina o presbítero cuida da ordem da doutrina bíblica o comportamento do povo o diácono serve no templo cada um na sua função e a coisa funciona mas todos por amor amando a todos há três níveis na vida encerrando o nível mais baixo é o nível demoníaco onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio acima desse temos o nível legal nele devolvemos o bem com o bem e o mal com o mal além desse está o nível cristão no qual devolvemos o mal com o bem e o ódio com o amor qual desses níveis é o de poder tenho certeza que os dois primeiros são de fraqueza mas o nível mais alto é o cristão paga-se o mal com o bem o ódio com o amor escute escute estamos vivendo este padrão creio que não e não creio no sentido do que vai acontecer amanhã creio pelo que sinto e vejo hoje mas tenho fé que muitos de nós a partir de hoje vamos pensar melhor sobre isso e viver de uma maneira diferente tenho fé que muitos nesta manhã estão perdoando e por isso estão sendo perdoados tenho fé que muitos nesta manhã desistiram da vingança e por isso Deus tomou a sua causa tenho fé que muitos nesta manhã vão jogar o seu orgulho na lata do lixo e entender que o que Jesus está pedindo para nós é que desistamos de nós para ter só o que ele tem para nós escute uma coisa profunda sobre a questão do das bem-aventuranças do sermão do monte 5 a 7 se eu desistir se eu desistir de mim para abraçar o que Deus tem para mim o que ele tem comigo a história que ele escreveu para mim eu terei tudo de Deus você não prestou atenção por isso vai faltar no próximo culto agora preste atenção se eu desistir de mim caprichos retaliações ódio vingança quereres projetos até e agora aceitar o que Deus tem para mim eu terei tudo de Deus eu terei tudo de Deus porque o meu Deus é perfeito o meu Deus me ama com um amor que não tem como explicar o amor dele é perfeito então eu te convido a desistir talvez essa seja a pregação que muitos não queiram pregar mas eu convido a você desistir de você e agora receber de Deus o que ele tem para você fique sobre os pés essas lições são maravilhosas curva sua cabeça põe a mão no seu coração mas não como uma atitude qualquer põe em reverência porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos pois se amardes os que vos amam que galardão tereis não fazem os publicanos também o mesmo e se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem os publicanos também assim é necessário fazer a diferença Senhor Deus primeira coisa me perdoa perdoa as minhas arrogâncias ignorâncias estupidez orgulho vaidades excessivas exaltações perdoa-me Senhor perdoa o povo do Senhor nos lava no sangue de Jesus arranca de nós Senhor todo o mal subjuga essa natureza perversa no domínio do teu santo espírito nos enche do teu domínio da tua presença Senhor nos enche do caráter do Senhor da natureza do Senhor da mente de Cristo nos enche Senhor e nos domina como igreja do Senhor como corpo de Cristo Senhor ah meu Deus tenha misericórdia da tua igreja e nos perdoe os nossos pecados pois nós estamos agora mesmo perdoando a todos que nos ofenderam todos que com palavras atitudes ações reações nos feriram magoaram eu perdoo no nome do Senhor Jesus e peço te me perdoe como tenho perdoado perdoa os meus irmãos e nos faça uma igreja que resplandeça o teu amor e que não sejamos aqueles que simplesmente não retalhiam o mal mas que sejamos aqueles que não retalhiam e que fazem o bem o dom do amor e o dom de amar esteja em nós Senhor em nome de Jesus quem concorda e quer assim diga amém 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 amém